Olá, boa noite! O Estado vai aumentar o número de locais onde é obrigatório a exigência do passaporte da vacina. Há preocupação com o surto de H3N2. Até agora, 76% da população cearense foi vacinada contra a gripe. O menor índice em 23 anos. Estudo indica queda no número de mortes no trânsito em ruas e avenidas de Fortaleza, onde houve redução de velocidade. A Avenida Presidente Castelo Branco, mais conhecida como Leste-Oeste, já reduziu em 78% o número de vítimas. Mais um Natal das lembrancinhas. Alguns produtos não acompanharam a alta de preços e podem ser uma opção de presente. Isso aconteceu porque a procura pelas compras desses produtos não foi muito alta. E na última reportagem da série As Oportunidades da Retomada, vamos falar sobre futuro. Quais são as perspectivas para a geração de empregos e setores que mais se destacam. Essas e outras notícias a partir de agora. Você é dois! É, minha gente, não bastasse a pandemia da Covid-19, o país está em alerta com o aumento de casos da gripe H3N2. No Ceará, 18 casos já foram informados e a Força-Tarefa agora é para vacinar aqueles que ainda não se imunizaram contra a influenza. E ainda em Fortaleza, um homem morreu afogado na tarde de hoje na Lagoa da Maraponga. A vítima era morador de rua e tinha o costume de frequentar a Lagoa. Testemunhos disseram à polícia que o viram bebendo antes de entrar na água. Depois disso, o homem desapareceu. O corpo de bombeiros foi acionado e após 25 minutos de buscas, a vítima foi encontrada sem vida. Os bombeiros alertam para o risco da combinação entre bebida alcoólica e mergulhar em lagoas, açudes e no mar. No bairro Vila Peri, também na capital, um vigilante foi baleado e morto durante um assalto. Segundo familiares, a vítima estava com um filho de 6 anos e outros parentes em um bar. O vigilante pegou o celular para falar com a mulher e nessa hora foi surpreendido por dois criminosos. Ele não quis entregar o aparelho e acabou baleado. Antônio Holanda de Moura era cearense, mas morava há 20 anos em São Paulo. Ele passava férias aqui no estado. Os bandidos seguem foragidos. A polícia prendeu no bairro Granja Lisboa, Sara Ellen de Almeida, de 28 anos. Ela era integrante de um grupo criminoso que atuava na região da Ibiapaba. Segundo a polícia, ela tem passagens por homicídio, tráfico de drogas, roubo, receptação, associação criminosa, dentre outros. As investigações apontam ainda que Sara faz parte do grupo de outra mulher envolvida com crimes. A traficante Majestade, que também está atrás das grades. Agora tem notícia da região do Caribe. Todo dia, Juazeiro do Norte recebe visitantes devotos do Padre Cícero, né? Mas a visita desta semana foi bem curiosa, viu? Índios Romeiros, isso mesmo que você ouviu, Índios Romeiros, foram a agradecer por uma graça alcançada. Vamos para uma pausa rapidinha? Daqui a pouco você vai ver que o adolescente é apreendido no aeroporto transportando êxtase. E ainda, se você acha que está tudo caro, a gente vai te dar uma mãozinha, viu? Para encontrar presentes de Natal que escaparam da inflação. Então, lembrando, se você piscar, você vai perder. Até já. De volta com mais notícia para você. A Polícia Federal apreendeu um quilo de êxtase no aeroporto de Fortaleza. A droga estava escondida na mala de um adolescente de 17 anos. Ele disse que o entorpecente era de uma mulher que conseguiu fugir. O adolescente foi apreendido e levado para a delegacia. A polícia vai investigar a participação de outras pessoas nesse crime. A gente vai fazer mais uma paradinha agora e daqui a pouquinho você vai ver que o passaporte da vacina vai ser exigido em mais lugares aqui no Ceará. E ainda, na última reportagem da série sobre as oportunidades da retomada, a gente vai trazer um olhar para 2022. A gente vai mostrar quais são as perspectivas no mercado de trabalho. Vamos falar de emprego, é isso mesmo? E quais os setores que se destacam. É daqui a pouquinho. Fica por aí. C2 de volta com uma novidade, hein? O passaporte da vacina vai ser exigido em mais lugares. Academias, hotéis e pousadas. O secretário do Planejamento disse que houve uma conversa com os setores e eles chegaram a um acordo. Que essas vagas de emprego venham em 2022, né? E para rever as cinco reportagens da série especial As Oportunidades da Retomada, é só acessar o g1.com.br barra C ou apontar o seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code, tá bom? Já acabou, minha gente. Aqui é muito rápido. Bom, o C2 volta amanhã, tá? Logo depois de Nos Tempos do Imperador. E a gente volta a se ver, se Deus quiser, no C1, logo depois da De Casa, 15 para o meio-dia neste sabadão. Uma ótima sexta-feira a todos. Muito, muito obrigado mesmo pela sua companhia. E a gente se vê. Abraço. E a gente se vê.